Olá, bom dia! Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Bom, hoje vamos falar de kefir no cabelo. Isso mesmo, kefir no cabelo. O kefir, além de ser excelente para a nossa saúde, também é excelente para o cabelo, tá? Então, a gente vai estar utilizando o soro, o soro do kefir, ó, o soro do kefir. Para quem não sabe ainda, eu ensino no vídeo do creme tiz, eu ensino como dessorar o kefir. Que aí ele vai separar o iogurte do soro. Que aí o soro vai dar para a gente estar fazendo várias receitas para cabelo, pele, yakult, bolos, tá? Então, é muito importante você estar sabendo como que faz para dessorar. Então, está aqui o meu soro, tá? O meu soro prontinho do kefir. E assim, eu vou utilizar ele direto no couro cabeludo, no couro cabeludo, se eu tiver com caspa, tá? Ele é excelente para eliminar caspa. Ele é doador de brilho. É muito brilho que ele dá. E maciez, tá? Então, se eu quiser isso, já basta só esse daqui. Só o soro. Só está passando o soro, tá? Você passa bem, você esfrega bem, se principalmente tiver caspa, esfrega bem o couro cabeludo. E deixa agir por cinco minutos e já pode estar tirando e enxaguando normal, passando o seu shampoo. Tá bom? Então, essa é a dica para estar eliminando caspa e estar adquirindo muito brilho e maciez no cabelo. Agora, se você quer uma máscara, uma hidratação melhor, seu cabelo tá muito danificado, tá muito ressecado, passou por processo de químicas, então vamos fazer uma máscara. Muito simples também. Você vai pegar uma máscara de sua preferência, o que se dá melhor que o seu cabelo. Você vai estar colocando quatro colheres da máscara de sua preferência. Você vai estar colocando quatro colheres de soro de kefir. Vai estar mexendo bem e tá aplicando diretamente nos cabelos. Com os cabelos já limpos, aí você aplica a máscara e deixa agir por meia hora. Se puder, coloca uma toquinha térmica ou metalizada, que o resultado vai ser, assim, excelente. Tá bom? Espero que tenha gostado da dica de hoje. Quem gostou, deixa um joinha. E até o próximo. Beijo, que Deus abençoe grandemente o lar de cada um de vocês, com muita paz. Até a próxima.